Ae, salve galera, beleza? Que eu tô a ficar aqui, tamo aqui soltando o pipa do porcão aqui, aí ó, murchão aí de 80, vai subir. Puxa, puxa, só puxa, só puxa! Só os pretão no alto aqui é tudo nosso, os murchão. Aí, tamo aí, o molecada aqui veio o Brian, veio o Gustavinho, apareceu aí do nada. Não dá ideia não, dá ideia não, dá ideia não, se você ficar dando ideia, você vai tomar relo igual o Pedrinho fez, desceu retão que nem um louco lá. Já era pra você já tá aí voltado já. Aí tá assim, ó, vamos ver aqui como é que tá aqui, o Marquinha ali, ó, preto. É, e o roxo ali é do Renatinha ali, ó. Aqui, o Gustavinho aqui em cima, o Brianha lá, ó, amarelinho. E o outro preto é do Baia, Baia, Baia. Diz que vai voltar seu tapio, vamos ver se vai mesmo. Vamos aqui, puxando. Valeu, Renatinho! Valeu! Ó o vermelho, ó o vermelho. Aqui deu um puxão, ele correu. Você ia cortar, Miquinho, você tem que fazer a volta e puxar assim. Não, não. Não, não, caramba, eu já avisei. Não, 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 não. Aqui, travou o quê? Travou aqui, filho, você não viu, não? Para, para. Tá bom. Os relo de doido aí. Eu pistorei a linha. Não, é oito relo de doido, mas foi, o outro pretinho foi lotado, Miquinho, ó. Quando você toma a relo ali, Miquinho, ali em cima, você pode puxar com a sua linha cair em cima da linha dos caras lá, ó, o outro foi lotado. Aqui embaixo, aqui, pode nem que abra, ó. Facinho, ó. Eita, lascou, hein? Olha, aqui embaixo, facinho, acho que deve ser do porcão, ó. Será que... Mas não tem linha para descarregar? Tem que descer e passar aqui nos dedos, então. Quebrou o teco da linha e deixou jogado. É, Lô. Eu estava com o teco de nada, estava foco. Ah, pule e tomou relo. Acho que ele está doendo na minha linha. É sovinho. Não dá para parar não, sovinho, é embora. Chegou o relo, ó lá. Chegou o relo. Caramba, então você está com um metro de chileno, então. Estava foquinho, mano. Você viu que você cortou, né, Maikinho? Você viu que você cortou o outro que foi lotado lá, né? Você viu, né? Ele te cortou, depois ele tomou relo um pouquinho, o outro que estava do lado dele lá foi chapado. Você viu o murcho vindo, dois murchos aqui, ó. Eu cortei os dois? Eu vi, eu vi. Cortei um lápis e agora o outro aqui, ó. Daqui foi uma largadinha. Seu Pipa, não desbica? Não é Pipinha, caramba. É só um tranco. Faz ele rebolar, faz ele rebolar. Não é que ele rebolar para o lado que você quer e você puxa. Quer que eu te ensine? Você vai argar outra agora, Pedro. É isso mesmo. Olha a linha do... Coisa aí. Vamos, velho. Vamos filmar. Os caras tirando renda aqui, galera. Vou arrumar minha linha. Vem pra cá, Brinha. Vem pra cá, que vai pegar na linha do Braia. Pode se arregar, né? Vai pra cima. Olha, tira de cima ali da casa. Tira de cima da casa. Aí. Vai indo, vai indo. Tá de boa. Quim, ó, tato de pipa lá embaixo. Quim, vai cortar os caras lá embaixo. Para de cortar a molecada. Relaxa, que aí não vai vir você, não. Pode ir com as cegadas. Peraí, você vai acabar tomando renda nessa quina dessa casa aí, ó. Então, sai daí, velho. Pegando os caras daqui também. Não dá, o vento, ó. Tá mudando, tá subindo. O vento tá mudando. Molecada puxando, galera. Olha a molecada, a molecada. Olha o puxão. Desceu o seu, Braia. Hã? Do Braia, descendo. O que foi, Braia? 20, volta, 20, volta. Fica bom. Eu sei, eu tô tirando aqui. Vai pro alto de novo. Ó, para de arrumar aí. Acha do Braia ali, ó. Como é que tá a linha dele lá? Tudo funhada. A linha. Fica na linha. Cadê a linha dele? Tá normal aqui, ó. Ah, do Braia ali. Vai descer aonde? Não vai. Vai te puxando, Gustavo. Vai te puxando. Estão te puxando, os três aí, ó. Estão puxando vocês três aí. Puxa, Braia. Você descarregou. Só puxar, Braia. Puxa, 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 puxa. Puxa rápido, puxa rápido. Já foi. Grado! Grado! Não, não é pra parar a pipa, não. Só tô, o Brainha só tomou relo porque você cortou o pipa, você acredita? Não. Não. Ô, Roberto. Ô, Roberto. Ô, Roberto. Tira o carro daqui, ó. O carro vai sair. Que carro? Tem o carro aqui. Tá, mas esse carro aí é meu? Tá dormindo, Maiquinho. Então, mas esse laranjinha tem um azul lá embaixo, você tá vendo, né, ó? Aí você vai tomar. Olha lá embaixo, aonde fica. Pega esse aqui, que tá mais alto aqui, ó. Ali, ali, ó. Ou de baixo aí, ó. Olha o azul te puxando, você tá vendo? Azul ali, ó. Azul aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele tá daqui de baixo aqui, ó. Amor? Quebra a linha. É, não quebrei, eu vou descarregar aqui agora pra... Tem bastante, ali pra baixo tem bastante. Olha o Gustavinho descendo, puxando no cara. Corre, Gustavinho, corre, corre, corre. Já foi, Pato. Olha o tamanzinho do moleque. Você tá tomando rel aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, molequinho. Você tem que correr, caramba. Pode correr, corre e puxa. Deixa eu segurar pro maiquinho, porque senão ele não vai erguer hoje. Não, não, abre e vai. Ah, velho. Relo, relo. Ó lá, tá nervoso. Tô bom relo. Relo sem o desco. Olha lá. Tô sem a linha, rapaz. Olha lá. Olha lá, Gustavinho. Cortou a rela. Olha o tamanho do moleque, Quinho. Perde a linha, não. Aí, galera. Agora o Braia vai entrar no X dos caras ali do lado ali. Vamos ver se o Braia vai cortar. Aqui. Aqui. Quebra um pedaço de linha aí pra ver se... É... Desbique em fraquinho, ó, Braia. Esse pipo aí, que ele roda muito. Aí o Braia aqui dali, galera. O Braia... Falei pro Braia cortar aquele X ali, ó. Vai que esses caras aí, eles só soltam a pipa uma vez na vida. Tira daí. Aí, aí, Braia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O cara, o pipo do cara tá aí, sim. Vai, vai, vai. Tinha pro lado do pipo e puxa. Não, não. Pra esse lado, não. Pra esse lado, não. Pra esse lado, não. Pra esse lado, não, caramba. Pra esse lado, não, ó. Desapreendeu pro lado do pipa, parceiro. Pro lado do pipa. Ah, mas não dá pra desficar desse jeito, velho? Claro que dá. Mano, ele não é desbica que nem pipa normal. Aí só você dá um toquinho assim. Ele faz assim, ele rebola e você... Relo. Ele já vai segurar, parceiro aí. Relo é relo. Agora vai Pedrinho, galera. Pedrinho. Vamos ver se ele vai representar, ó. O X tá aqui. Começou a chover. Olha lá, Pedrinho. Pode continuar aí, Pedrinho. Ah, era. Choveu, choveu, choveu. Já era. Olha o carro. Olha como é que tá tudo molhado já, galera. Põe aí, põe aí. Guarda os pipa aí. Guarda as linhas. Guarda a linha. Guarda a linha. Guarda a linha. Parece foguinho. Guarda a linha. Guarda a linha. Não sei nem. Guarda tudo. Guarda tudo. Guarda as coisas, Gustavinho. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Tá chovendo. Tá chovendo. Guarda, guarda. O cara tá abaixando. Ah, era, Pedrinho. Quero abaixar e você não vai tirar réu. Ouviu? Ah, praia. Ah, praia. Tá mergulhendo. Posso fazer o quê? Pra casa. Não presta. Ô, Pedro. Olha o meu. Olha lá o meu. Não dá, ô, Roberto. Olha a boca. Ali, ó. Ali tem uns pipinhos ali, ó. Ó, corrente, ele é levinha. Que isso aí? Não tem nem. Olha a minha mão, Pedro. Peraí, deixa eu não. Não, vou deixar assim. Então, por favor. O ralo começou. Ele arranhou ali, ó. Ele tá puxando ali, ó. Olha lá, puxando, correndo, ó. Correndo a rua toda aqui, ó. Ele puxou, velho. Ele tava razão, ele se falhar uma vez. Ah, cortou e parou, ó. Ela é relo. Vai, Pedro. Já desce ali embaixo ali, ó. Que só a única que tem. O que passa aí é rapidão, ó. Que abo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Oxi, faz tempo. Antes que o cara tá baixando, ó. Vai igual o Alberto. Ele fica bem tranquinho. Aí, é. É só assim. Não precisa desbicar aqui em pipa. É só você, tipo, dar um tranquinho nele assim, ele fica rebolando assim. Aí, pro lado que ele tá, aí você puxa. Só não pode puxar muito forte, né? Senão rasga. Só rasga porque... Tá chovendo. Tá chovendo. Mas ali pega a vaca, ó. O pipa não desce ali, ó. Tá rodando só. Vai aqui do lado, ó. O verde branco aí, ó. Meio a meio. O verde é amalelo. Amalelo? É amalelo. Amalelo, amalelo? É amalelo. É azul e amalelo. Azul, seu galpônico. É azul aqui, ó. Azul. Azul. Azul, seu galpônico. Não é azul não? Não. É verde. Tô esperando morrer. É verde ou é azul, Roberto? Vai pedir, vai pedir. Ó o azul de cima. Vai no roxo mesmo. Vai no roxo. Qualquer jeito, se for. Chovendo mesmo. É, chovendo. Tu vai rasgar e tu não vai ter ido por relo. Vai nisso aqui, ó, Pedro. É, no roxinho aí, ó. Caramba. Com medo. Ela tá com medo mesmo, ó. Não, o Pedrinho que tá com medo. O cara vai cortar dois e vai parar. Você tem ido por baixo, Pedrinho. Aí por cima aí você vai dar o relo. Ó o outro puxando. Verde rasgou, verde rasgou. O azul, sei lá. Rasgou, rasgou. É verde. Não aposto nada, ó. Ó, ó, ó. Ó o Pedrinho. Se errou. Tomou ser errado. Não tomou ser errado. Você viu o que ele fez? Ele desceu e fez pro lado, assim. Na hora que ele foi pro lado, ele deu o relo. O Pedrinho foi voltar, não foi? O cara puxou junto pra cá. Aí era. Aí o Pedrinho se matou ali. É encerrada. Se matou. Ele se encerrou. Ele que deu o relo pro cara. Você tem que ir ali pra cortar ali, você tem que ir por baixo aqui, ó. Desprender. É nóis, vambora. É nóis, vambora. É verde. É nóis, vambora.